E aí meu Deus do céu cara que bagulho maneiro cara olha eu fico com maluquete fico maluquete E aí eu me senti agora até vou até ligar o ar mano que até calor TVD algum videozinho vamos ver o videozinho vamos ver o videozinho isso aqui eu não vi mano passou eu não vi esses dois eu não vi testando três e oi testando três dois um vai som vai câmera silenciam por favor e vai empreendedores os amigos Bruno e Mateus entram no tanque para colocar negociação em ação Socorro mané não sei o que fazer estou ouvindo alguém pedindo socorro aqui embaixo da minha kitnet e barulhos o que devo fazer um 90 irmão tempo de você mandar essa mensagem aí que é mentira você poderia mandar um 90 aí beleza mas já que eu dei atenção a você acho que você vai sossegar e como não ainda você já pode te perguntar vamos com o gol de 1 e aí E aí ó Olá tubarões meu nome é Bruno Loures Sato meu nome é Matheus Ferreira e nós somos fundadores da BWMV Audiovisual, uma empresa que surgiu há cinco anos atrás para produzir vídeos sobre demanda, mas que a 3 a gente decidiu dedicar todas as nossas forças para produzir a Brainstorm Academy, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Bom pessoal, a Brainstorm Academy é uma escola online de audiovisual, com o objetivo muito simples, ensinar qualquer pessoa a produzir vídeos de qualidade. Hoje, por enquanto, nós temos apenas 15 treinamentos na nossa plataforma, mas nós já alcançamos 75 mil alunos em 40 países diferentes. Portanto, a gente está aqui oferecendo para vocês 5% da Brainstorm Academy pelo investimento de 1 milhão 250 mil reais. Pô, cara, tu tá de sacanagem, doido. Ô, tu é cara de pau, hein? Tu é cara de pau, hein? Porra. Não, não, vou repetir, você não viu errado, não. Brainstorm Academy pelo investimento de 1 milhão 250 mil reais. 5% da Brainstorm Academy 40 países diferentes. De novo, de novo, de novo. Portanto, a gente está aqui oferecendo para vocês 5% da Brainstorm Academy pelo investimento de 1 milhão 250 mil reais. E aí, Tubarões, quem gostaria de explorar esse universo do audiovisual junto com a gente? Cara, olha a cara que a Carol fez, cara. Porra, bicho, tu tá de sacanagem, cara. Olha o Apolino. Apolino deu azia nele, fez até um... Porra. Antes da gente entrar um pouco no negócio, eu queria saber um pouco de vocês, assim. Eu queria saber a essência desse business. Depois a gente fala um pouco de números. Perfeito, perfeito, Caíto. Bom, a nossa história começou em 2009, na realidade, quando nós dois nos conhecemos... Cara, eu fico maluco, cara, com esse papo de startup, de empresário, de jovem, né? Sempre jovem, né? Que eles acham graça ou ficam, tipo, porra, rindo de umas paradas banais, tá ligado? Por exemplo, na verdade, a gente começou em 2009, né? Tipo assim, porra, olha isso, cara. A história começou em 2009, na realidade, quando nós dois nos conhecemos... 2009, na verdade, 2009. ...semos num projeto social, que nos tirou da escola pública, onde a gente estudava, e nos deu uma bolsa pra estudar numa escola privada. E nesse colégio particular, a gente teve o primeiro contato com o audiovisual. E a partir daí, todas as coisas que eu ia aprendendo e a gente ia colocando em prática, nos nossos trabalhos de escola, né? Em prática. Eu resolvi criar o meu próprio canal pra devolver, digamos assim, aquilo que eu tava aprendendo. Nesse período de 2015 pra 2016, que foi o momento que eu resolvi empreender efetivamente nisso, eu pude contar com o apoio do Bruno. E também outro apoio que foi muito importante foi o do meu pai, que ele abandonou o emprego CLT dele pra investir no nosso sonho. Ô, louco! Então você vende em cursos? Isso. Tá bom, como é que é o preço desses cursos e qual é o curso que você mais vende? Certo. Hoje, o nosso ticket médio é de R$150,00. E o curso que a gente mais vende são cerca de 450 vendas por mês, que é um curso de edição de vídeos focado em uma ferramenta que é uma das mais utilizadas aí no mercado de edição. Tá, mas hoje qual é o curso de vocês mesmo? É o Sony Vegas. Mais ou menos R$350 mil por mês. E a margem de vocês hoje é quanto? 30%. A empresa hoje são só vocês dois? Não, nós temos uma equipe de 27 pessoas. Nunca viu o canal deles? Pô, não. Será que é Premiere? Somos três sócios, né? Eu, Bruno e meu pai. E outras 24 pessoas aí, entre designers, editores, enfim, pessoal do suporte. Vocês estão procurando esse capital pra quê? Hoje a gente pretende usar esse investimento pra nossa plataforma... Um milhão de inscritos, tá? Um milhão de inscritos, tá? Caralho, não tá legal não, hein? Não tá legal não, hein? Não tá legal não, hein? Caralho, youtuber. Faliu, né? Faliu como youtuber. A gente teve uma experiência um pouco negativa tentando terceirizar. O algoritmo é foda, Doran. Não tem jeito. Ele castiga muito. Castiga. Nossa plataforma é a D. A gente teve uma experiência um pouco negativa tentando terceirizar esse serviço, né? E a gente entendeu que era melhor que a gente desenvolvesse esse braço dentro da nossa empresa. Além disso, com a sinternização do processo, a gente também precisa de um time maior. O terceiro ponto seria justamente pensando na expansão do nosso negócio. E aí, tanto em estrutura, porque nós vamos precisar de mais espaço pra... Pô, se vocês... Agora eu vou falar na moral mesmo. Eu acho maneiro essa parada, tá ligado? Eu acho maneiro. É... Tipo, ter um curso que... É porque é foda, né? Já aconteceu essa parada e muita gente criticou. Os caras vendendo curso de ser youtuber, curso de não sei o quê. É... Essa porra dá dinheiro, irmão. Não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito. Esse cara aqui que tá me incomodando um pouco, ele tá parecendo aqueles cachorros de táxi, mas... Só fica... Mas... Pô, o doidinho lá que pegou... Que eu falei aqui do meu canal lá, que pegava o conteúdo do meu canal... Esses canais de clipes hoje fazem muito dinheiro, pô. Muito dinheiro. Muita coisa. Muito. É... É porque assim, o moleque falou. É conteúdo... Não é um conteúdo pra grande público. É nichado. Não é todo mundo que quer aprender a editar e produzir. Pô, eu vou te falar, ô Baby Beef. De verdade mesmo. É... Na orelhada, tá? Vou dar uma orelhada. De coração, 50% das crianças do Brasil que consomem... É... Que tem acesso à internet, querem trabalhar com a internet, barra ser youtuber no futuro. Se tu perguntar pra criança, falar, o que você quer ser quando eu crescer? Mas 50% vão falar, eu quero ser youtuber. Pô, mas assim, eu falo com uma tranquilidade absoluta, pô. Meus primos todos querem ser youtuber. Se tu perguntar pra eles, todos querem ser youtuber. Todos querem ser tiktoker, youtuber, é... Tudo... Tudo... Mas irmão, a maioria... Eu volto a repetir. Eu vivo numa bolha. De pessoas que tem grana. Perfeito. Mas... Tem uma quantidade grande de gente. Porque, tipo assim, você tá... É... Acho que você tá pensando num cara que vai editar pros outros. Mas e se tiver um cara que edite pra ele mesmo? Tá ligado? O cara quer ser youtuber, ele quer aprender a editar pra ele. Ele quer ser... Pô, é bizarro. Tem influenciador mirim aí, jovem, do TikTok, com 15, 16, 17, 18 anos, que faz dois vídeos por dia pro TikTok editado, dois vídeos pro YouTube, um vídeo pro Insta. É doideira, mano. Os caras fazem coisa pra caralho. ...ampliação da equipe. Mas também, a gente pretende entrar nos mercados de Moçambique, Angola e Portugal. E, por fim, né, como a gente explicou pra vocês, nós somos frutos da ação social. Então, a gente... É uma coisa muito importante pra gente que esse investimento também retorne, de alguma forma, pra a ação social. Qual é a jornada de um aluno de vocês? Quanto tempo ele fica com vocês? Certo. Hoje ele fica dois... Ele tem dois anos de acesso... Pelo visto, a galera aprendeu muita coisa com o canal deles, mano. Eu não conhecia, não. ...e após esses dois anos, expira. Mas, mesmo assim, a gente tem alguns anos que completam o treinamento em três meses, e aí evoluem, dão um upsell em algum outro treinamento pra especialização, ou, ao fim desses dois anos, ele faz a renovação do acesso dele desse treinamento também. Eu já tenho um histórico percentual dessa recorrência ou não? A gente tem hoje uma porcentagem, 30% da nossa base, que comprou mais de um curso, mas a gente tem 20% que comprou mais de cinco cursos hoje. Vocês sabem LTV? Vocês sabem um pouco do que que é isso? Então, a gente sabe... Não, não, então. Eu imagino que o curso não seja para ser youtuber, né? Tô falando como uma das... Uma das paradas que pode acontecer. O cara pode virar um editor mesmo, ou um designer, ou um produtor, tá ligado? Tem muito caminho. É nicho mesmo, eu concordo. É nichado, tá ligado? Mas eu acho que é um nicho que é bem grande. É bem, bem grande mesmo, bem grande. Mas a gente não consegue precisar um número, Camila, porque a gente acredita que a gente tá muito no início da jornada ainda entendendo muito como que os alunos estão se comportando nesse longo prazo. Se a gente for considerar, como o Bruno colocou, né? Esse percentual de 30% de alunos que fazem a recompra, os outros 20% que têm mais de cinco cursos, o nosso LTV aí tá em torno de 400 a 600 reais nesses dois anos que a gente já tem de brainstorming a cada. Porra, é forte, é caralho. Haja dinheiro, hein? O Ranier já tá bilionário? Não, bilionário ele não tá, não, pô. Ok, pô. Quem dera? Qual que é o plano de vocês pra gente aumentar faturamento? Vocês querem sair desse segmento? Se tu tivesse bilionário, eu tava também. Vocês querem ampliar? Queria saber o que tem na cabeça de vocês. A nossa ideia é manter no segmento, mas uma das mudanças que a gente quer fazer é aumentar realmente o time pra produzir mais treinamentos, porque tendo uma recorrência maior de lançamentos, a gente consegue fazer a mudança pra assinatura, o que a gente consegue ter uma base sólida maior mensal e também novos entrantes. Que é uma barreira muito grande pro nosso público específico, já que a gente atende desde quem tá começando com o celular até às vezes alguém que já tem uma câmera de 10 mil reais, muitas das vezes é o valor. Então, abaixando esse valor pra uma assinatura, a gente consegue ter uma base ainda maior de pagantes mensais. E vocês pensam em ir pro B2B, vocês oferecerem, porque é cada vez mais esse tipo de conteúdo, né? Eu vejo muito conteúdo desse tipo, voltado pras empresas, né? Então, as empresas querem contratar esses profissionais ou querem que os profissionais tenham a oportunidade de aprender mais sobre vídeos. Hoje, a gente trabalha já no B2B de uma forma um pouco tímida, porque a nossa plataforma atual ainda não permite que, por exemplo, vocês que vão colocar o time de vocês pra treinar, né, na nossa plataforma, que vocês acompanhem o desenvolvimento de cada um por dentro da plataforma. Mas isso já é o que está sendo pensado pra essa nova plataforma que nós estamos criando. Eu tenho um conflito de interesse enorme aqui. Eu realmente estou bastante interessado, mas elas são muito similares. Muda apenas o foco do curso, né? Perfeito. Mas, então, por esse motivo eu tô fora. Caralho, já pulou fora, mané. Porra. Infelizmente, apesar de ser um lixo grande, não é fiel. Eu tô há oito anos na área e é difícil ver uma galera que quer aprender sobre tecnologia e se manter assistindo. Os caras vêm, assistem, deixam o like e depois vazam. Não, perfeito. Mas isso aí é com tudo, pô. Isso aí é tudo, cara. É foda. Exigir fidelidade da internet é muito difícil, cara. Pouquíssimos criadores de conteúdo têm a fidelidade do público, mano. Pouquíssimos, pouquíssimos. Ainda mais tutorial, pô. Tu vai ensinar um bagulho, você é um prestador de serviço, pô. Ele entra, vê. Pô, tu ainda falou que deixa o like? Porra, o cara deixar o like já é uma bênção, pô. Porque o ideal é o cara entrar... Pô, a quantidade de tutorial que eu vi e fechei e não fiz nada na sequência é loucura, pô. Tá ligado? Você vai encontrar uma porrada de criador de conteúdo que tem fidelidade. Mas tutorial é muito difícil, pô. É muito difícil. Tá ligado? Eu acho um desafio foda. E é muito... Assim, quando você faz o básico... Por exemplo, pô, imagino que eles devam ter tutorial do básico até o bagulho mais complicado, tá ligado? Mas, pô, por exemplo, hoje. Qual que é a moda do YouTube hoje? Corte. Corte de canal. Ponto. O que você precisa aprender pra fazer corte de canal? Pô, velho. Bagulho... Bagulho imbecil de fácil. É imbecil de fácil. Tá ligado? É muito fácil. Pra algumas pessoas do chat pode parecer ridículo, mas tem gente que não sabe. Tá ligado? Hoje o corte é muito mais da sagacidade de quem produz do que da edição. A edição é 1% da parada. Tá ligado? O que importa é o conteúdo. É a chamada. É a thumb. É muito mais essa sacada. Tô falando exclusivamente de YouTube, tá? Exclusivamente de YouTube. É... Enfim. É muito difícil cobrar... É muito difícil você cobrar... É... Fidelidade nessa galera, mano. Porque a galera não tá nem aí, pô. Ainda tem coragem de pedir like no canal de corte? Canalha? Ué, eu peço, né, mano? Se a galera quiser dar, dá. Se não quiser... Mas é isso, tá ligado? Acho que a galera... A galera entende isso. A galera sabe e saca que é isso. Igual o moleque falou. O canal de corte vai acabar. É óbvio, é fato. O YouTube vai ficar de saco cheio. Só tem isso hoje no YouTube, né? Só tem isso. Clickbait com corte de... 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 De podcast. Eu acho que não vai acabar agora, tá ligado? Mas uma hora vai acabar, irmão. Porra. Assim como já teve época de tudo, pô. Tudo já teve época do YouTube. E é uma hora... E como é que... Essa tendência é editada como? Pô, se o YouTube parar de entregar esse vídeo, irmão. Se o canal começar a despencar. Fudeu, porra. Vai ter que produzir outra parada. Tá ligado? É isso, mano. Eu fiz uma conta aqui... E eu vi que... Aquilo que vocês dando... De valuation. Mesmo se eu dobrasse isso... Esse retorno pela margem que você deixa... Pelaquilo que você ainda fatura... Ainda tá muito longe. Eu acho que vocês aí... Pô, esse valuation aí é absurdo, mano. Um futuro e um crescimento que eu não consegui ver. Perfeito. Então, por esse motivo, eu tô fora. Cara, 24 milhões de valuation, né? Como é que você chegou a esse valuation? Tá. Hoje, além, obviamente, do valor da empresa, do faturamento... A gente também tem o valor de mídia. Sendo o maior canal de língua portuguesa do mundo de audiovisual. E também a gente vem no crescimento de 300% ao ano. Então, nos últimos três anos, a gente triplicou o tamanho da empresa. Esse ano, a gente calculou... Mas qual foi o método que vocês usaram? Pra expandir 300%? Não, pra fazer esse valuation. Não, pro valuation. Ah, pro valuation? Foi fluxo de caixa descontado, um dos primeiros. Exatamente. Foi fluxo de caixa descontado, qual taxa de desconto? Ai, Camila... Essa é aquela famosa parte que eu não entendo absolutamente nada e toca o barco, né? Fico com muita vontade de ser sócio de vocês, Brody. Mas é que eu fiquei tentando tanto trazer coisas pro meu negócio como pensando no primeiro dia de trabalho. Perfeito. Como que eu posso contribuir. Eu não achei... Vocês são muito concretos, cara, sabe? Vocês vão voar de um jeito que dá medo, assim. Mas o fato é que eu não sei, eu não senti que eu posso contribuir com vocês, sabe? Por esse motivo eu tô fora. Obrigado. Valeu. Imagina. Bom, gente, seguinte. Vamos lá. Eu tenho uma proposta pra fazer. Hum, Camila vai entrar, mané? Pra mim, só faria sentido se eu entrasse a... Vocês pediram 1.2, né? Isso. A 1.2... 1.2, né? Tipo assim, 1.2, como se fosse, né? Por... 30%. 20% do negócio de vocês. Eles têm que aceitar, tá? Eles têm que aceitar isso aqui por um motivo. Porque eles não sabem como eles chegaram em 24 milhões. Eles não sabem como eles chegaram no valor total. Não sabem. Ele tem que aceitar essa porra. Tá ligado? Porra. Tá bom pra caralho, porra. Só faz sentido, né? Se ele tivesse uma assinatura, uma recorrência. E se a gente tivesse já esse B2B, você já tivesse atendendo as empresas. Que nisso eu consigo ajudar bastante. Mas pra isso tudo fazer sentido, eu acho que a gente precisa dividir esse bolo em quatro. Então se somos... Hoje vocês são três sócios, eu vou querer 25% desse negócio pra fazer esse investimento e a gente focar principalmente não só em desenvolver, terminar essa plataforma, mas trazer essa receita do B2B e principalmente levar isso pra recorrência. A gente pode pensar, pessoal? Claro. Vai pensar ainda. Vai pensar ainda, cara. Puta que pariu. A gente recebeu uma proposta de 20% pelo valor que a gente tá pedindo. Quem fez essa proposta foi a Camila. Ou 25%, que seria a proposta da Carol. Eu já sei exatamente que ele vai voltar. Sugerindo as duas. Cara, é aquilo que eu falei, filho e Bruno. Filhos, vou chamar vocês de filhos, que vocês sabem que é assim que eu vejo vocês. O Brunão sabe disso. Cara, eu tô com vocês. Vocês estão em paz. Do nada o velho começou a puxar uma declaração, né? Mas eu fico em paz. Se vocês acreditam, eu acredito. Eu acho que é um passo importante pra gente ter o crescimento que a gente espera na velocidade que a gente queria. Sem mais imprevistos. Eu acho que sem mais imprevistos. Eu não tenho filhos favoritos, filho e Bruno. Não. É porque o Bruno não é filho dele, pô. Olha, só lembrando o seguinte, tá? Vocês estão com duas propostas de mulheres fortes. Uhum. Com certeza. Empoderadas. Totalmente. Mas eu acho que eu tenho mais fit com vocês, tá? Ah, pronto. Lógico que não. Cara, deu esse papo. Carol, a gente gostou muito da sua ideia. Mas hoje é não. De focar mais no B2B, trazer mais essa nova fonte de receita. Por outro lado, a proposta que a Camila colocou do desenvolvimento, pra gente acabar fazendo um pouco mais sentido nesse momento. Por esse motivo, a gente queria aceitar a proposta da Camila. E eles querem os 5%. Parabéns. Tem que fazer a dancinha, hein? Pô, aquele bagulhinho da... Aquele bagulhinho da luz apagando é maneiro, mano. Não teve aqui no Brasil ou é lá no gringo? Valeu. Valeu. Acho que é só no gringo que fica um foco de luz em cada tubarão. E quando o cara aceita a proposta, apaga a luz geral. Acho que teve aqui também. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Simplesmente jogou um valor aleatório de 1 milhão. De 24 milhões. A mina aceitou uma parte e foi isso, tá ligado? E é isso. Vocês são muito legais, cara. Obrigado. Qual é o sentimento? Qual é o próximo passo que vocês vão dar agora? O próximo passo é colar na Camila. Porque ela tem muito pra ensinar pra gente. Aprender com ela. Uma crença nossa é que o dinheiro é catalisador das ações que a gente vai tomar. Então a gente espera tomar as melhores ações, né? Pra fazer o negócio crescer de uma forma saudável. E com a Camila vai ser incrível. Exatamente. Antes de passar... Caralho, os caras são viciados em dinheiro, mano. Eles só pensam nessa...